Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Deixa eu falar aqui de uma notícia que o torcedor do Vitória com certeza tá gostando. O Geninho renovou com o clube pro ano que vem. Todo mundo sabe que circulou a informação de que o Havaí queria o Geninho como diretor de futebol. Mas o fato é que agora há pouco ele já deu uma entrevista coletiva no Vitória falando sobre a permanência. E quem tava lá no Barradão, o nosso repórter Tiago Reis. E como a coletiva aconteceu agora há pouco, ele filmou ali com o celular mesmo. Porque o que importa é a notícia em primeira mão que você acompanha aqui no Joé. É com vocês, Geninho, técnico do Vitória pra 2020. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, galera que acompanha o Globo Esporte. A reunião entre Paulo Carneiro e Geninho durou cerca de uma hora. Por volta das 11h30 da manhã, o presidente usou as redes sociais para comunicar que o técnico permanece na equipe até o final de 2020. Depois da reunião, Geninho conversou com a nossa equipe e falou sobre a expectativa pro ano que vem. Eu acho que o grande objetivo do Vitória para o próximo ano é fazer um trabalho que eu credencia voltar a seriar. Agora, tudo isso vai ter que ter um encaminhamento. Nós vamos ter que reformular bastante esse evento. Nós já tínhamos conversado sobre isso, independente da minha reforma de contrato anual, para participar de algumas reuniões com o Paulo, com o Arcon, com o Bruno, com todo mundo, para que nós começássemos a conversar sobre como seria o próximo ano. Então, está tudo encaminhado as pessoas que ficam aqui. Não sou eu que faço as negociações. Nessa parte eu fico exemplo. Eu apenas digo se o jogador me serve ou não, se eu aprovo ou não. As negociações são feitas por outras pessoas. Então, nós vamos manter o contato direto. É isso. Lembrando do nosso QR Code aí. Pega o celular na função câmera, vem para cá e acompanha todos os detalhes. Porque no GloboSport.com, além da primeira informação aí de que Geninho fica para o ano que vem, já está lá todos os detalhes sobre o retrospecto do técnico do Vitória. É isso. Lembrando do meu amor, vem para o meu amor, vem para o meu amor, vem para o meu amor.